Fala galera aqui é o Bolta com mais um vídeo de last day galerinha invasãozinha aqui para vocês o que que pegou minhas missões não estavam completadas mas entrei aqui e tive vingas minha galera foi invadido maravilha do maravilha já vou aqui ó tirei um pouquinho da minha gasolina e a gente vai que eu alimentar meus dogzinhos põe aí cinco aí ó 20 minutinhos tá de boa esse facão aqui ó não tá com a modificação que eu uso não provavelmente deve ter ganhado ele assim né então ó deixa eu mudar aqui beleza agora tá top agora corta até o vento filho você tá muito louco até até o vento ser cortado deixa eu colocar aqui a habilidade alta aqui ó que eu uso tá vou por essa gasolina daqui mas não era nem para ter essa fita aqui ó mas tudo bem depois eu troco ali ó ó aqui ainda falta eu passar o quarto andar temos que achar o coronel e matar a bruxa como eu não completei aqui ainda a gente vai para vingança galera porque a vingança quando a pessoa te invade né e ele rouba tem alguma coisa você pode invadir essa base como a minha base tá totalmente protegida não tem como eles me roubarem né então você deixa o sarinzinho no carro ali ele se leva e eu tenho vingança basezinho aqui ó não dá para me saber se é boa se não é mas vamos descobrir juntos galerinha e se você quer fazer qualquer coisa top na descrição do vídeo tem kawaii dando dinheiro todo dia para quem assiste vídeo e que convida amigos vou fazer download na descrição é quase um jingo hein que que é isso meu irmão então galerinha vamos entrar aqui e torcer para ser base boa torcer para base ser incrível já vi que a base é de madeira não vai ser incrível hein a não sei que do lado dentro tem um cômodo level 3 topzera será 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 parece que não hein galera parece que é tudo level 1 quer dizer por fora level 1 né vamos ver lá dentro né aqui no caramba não tem nada ali embaixo só minha motoca então vamos entrar tá vamos entrar aqui né ó vamos que vamos volta tá entrando deixa volta eu vou tentar entrar e tem mesmo uma parede um cômodozinho level 3 lá dentro galera que que é isso ó ó tudo level 3 né é do level 3 aí né não foi não foi calculado ter não né eu achei que na verdade não ia ter essa parada level 3 ali mas acabou que teve tá de boa tá de boa então vamos entrando vamos entrando puxa a cadeira ele senta aí no chão homem 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 ó explodindo ó seis baúzinhos será que eles são bons será que é já taca aqui no alto dá uma relaxada costa um cabelo aqui faça isso aqui olha as horas costa as costas aqui ele tá lá matando esse modo alto é sensacional beleza beleza e vamos lá galera e agora agora e agora com vocês o primeiro baú ó feita uns trenzinho então os trenzinho aí ó ó não quero remo meu meu barco tem motor precisa de remo não vamos aí ó vamos aí com vocês o segundo baú é o segundo baú já foi mais tristezinho né foi mais tristezinho vou até colocar tirar isso daqui ó a gente vai se decorar com isso daí ó né isso aqui na verdade pode até usar ó coloca você para cá então vamos vamos fazer o baú vai ser top 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 e não tá tão top assim não hein não tá tão top assim não ó então vou colocar você aqui ó e a cenoura virou meu novo item de cura vamos 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 aqui ó ó escala ali só sentada esperando apreciando a brisa no rosto e tá lá curtindo ó tá quase 20 lata de feijão e que que é isso deve ter mais aqui ó que vai ter umas duas aqui pelo menos ó ó ó e nada em carvão seria bom se fosse mais né mas tá de boa ó e os dois já estão aqui ó ó deixa colocar no alto aqui coloca no alto e coloca no alto e vamos lá costar de novo dá para gente responder as mensagens aqui no celular lá não mentira mas sempre ó olhando ó vida tá acabando vamos lá encher a vida beleza ó já era já era ó ó ó ó com vocês o último baú e o mais precioso agora e não é mesmo nem a gente com energia positiva aqui funcionou hein mas tá tipo foi invasão de vingança né gastamos só um c4 tá tranquilo como um grilo será que o grilo será que o grilo é tranquilo mesmo achei ó esse aqui vai para cá e vamos aqui ó é você 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 tá você você e você e você tá beleza 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 ó e vamos 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 pegar o restante ó aqui ó pegar aqui eu não quero mais nada aqui pego você não quero aqueles itens ali aqui eu pego você carvalho não tô precisando os itens aqui também tô precisando nenhum de vocês e aqui ó aqui que a gente vai fazer as trocas tá ó sai cenoura me vem você sai você me dá couro né para me fazer atadura aqui não vai dar né então vai ser e vou trocar essas três semente por esta madeira né deixa eu ver se eu quero trocar mais alguma coisa essas pedra aqui não preciso não vamos dar essa corda acho que é isso hein é isso pegamos aí até com os itenzinhos medianos itenzinhos aí que a gente pode usar né uns itenzinhos tranquilo quanto que eu tô de barulho hein só 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 ver aqui ó deixa fazer uma atadura aqui para ver quanto que eu tô de barulho é sessenta e três sessenta e três daqui eu consigo fazer atadura e levar mais um tremzinho para que não tem muita coisa para levar aqui né ó ó ó agora agora vai vir vai vir vai vir zumbi ó vai vir zumbi vai vir zumbi vai vir zumbi ó fiz atadura me dá você e você e já era aí ó aqui fica perguntando o que acontece quando você faz atadura quando você crafita alguma coisa eu vi aquele tanto de pedaço de pano que é grafita ó acontece isso é bem zumbi só como eu não tinha mais barulho para abrir tudo bem agora você tinha mais barulho para abrir você se ferra que você gastou barulho à toa à toa à toa e galerinha vou ficando por aqui desse lá que eu só volto te vejo no próximo se você quer ganhar mais de 500 reais por dia não pule esse vídeo esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no kawai vendo vídeos e convidando amigos e esse outro saldo galera é o que eu ganhei no tiktok também convidando amigos e vendo vídeos o cai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeo você ganha 60 reais para cada amigo e o tiktok também além de pagar dinheiro para ver vídeo ele está pagando 80 reais para cada amigo que você convida então clique na descrição galera para você baixar kawai você vai abrir a página do kawai você clica em copiar o código depois clica em baixar para ganhar dinheiro você cria sua conta galera e vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando lá vai tem uma parte de você colocar o código coloca o código que está na descrição do vídeo para você ser liberado para ganhar dinheiro no tiktok a mesma coisa você vai clicar na adeção do vídeo vai entrar na página do tik tok você vai baixar o tik tok assim que abrir você cria sua conta vai estar moedinha lá na sua conta lá você clica nela e vai dar uma parte de você colocar o código coloca o código está na decisão do vídeo e você vai ser liberado para ganhar dinheiro depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convide na adição para cada um, você vai ser liberado para ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo para cada aplicativo e convidar o amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Para mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.